Oi gente tá tudo bem com vocês eu tô deixando aqui o link na descrição desse aspirador de pó robô para quem tiver dúvida para quem quiser saber mais informações quando os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar para esse modelo e gente como esse robozinho ajuda nas tarefas do dia a dia é muito legal mesmo vale super a pena você que quer saber mais informações aí tá acessando o primeiro link da descrição se você garantir o seu conta aqui embaixo também como ele tem te ajudado no dia a dia é se você já tem esse modelo também deixa sua opinião aqui embaixo vai ser muito legal saber vocês vão ajudar demais outras pessoas que acessam aqui o canal bom primeiro ponto aquele da Multilaser a Multilaser trouxe realmente um produto muito legal de fato que aqui cara ajuda muito o código dele é o HO041 e é um aspirador de pó robô que ele varre ele aspira ele também passa pano ele é bivolt tá e tem uma bateria recarregável então você não vai precisar se preocupar com pilha nada do tipo é bateria muito fácil de você tá utilizando acabou de fazer a limpeza volta ele para doc lá e ele começa a recarregar um ponto muito legal é que ele possui um painel de LED também isso é muito legal ele tem conjunto de sensores né então ele vai conseguir passar obstáculos ele vai evitar cair da escada porque ele tem um antiquedas então não precisa se preocupar com isso varanda escada não precisa se preocupar que ele não vai cair e cara ele tira aquela sujeira sabe aquela sujeira que você não consegue chegar ou quando a casa fica suja muito rápida você limpou ontem hoje já tem sujeira então ele é feito para dar essa ajuda né é óbvio que se você tiver uma sujeira muito grande alguém sei lá vou dar um exemplo aqui bem grande alguém deixou um prato de comida cair no chão aí ele não vai limpar né isso porque é uma sujeira muito pesada mas para você manter ele é bom para isso para você poder manter a limpeza e também fazer a limpeza sabe é gente é um produto assim sensacional não é à toa que a galera tá falando de maneira tão positiva que a galera tá curtindo tanto porque é um produto muito bom mesmo e ele foi pensado nos máximos detalhes é modernidade sabe pessoal para quem quer ter casa conectada casa moderna para você que agilizar o seu dia-a-dia é um produto muito legal e não tem nem o que dizer assim ó um baita de um produto vale super a pena vocês estarem aí acessando o primeiro link da descrição estarem consultando vendo mais informações mas é um robô realmente que faz toda a diferença além de ser muito bonito também né você se sente mais modernizado vamos dizer assim então meus amigos minhas amigas é isso se tiver alguma dúvida me pergunta aqui nos comentários se curtiu se você já possui esse modelo deixa aí embaixo a sua opinião vai ser muito legal ativa o sininho deixa o like se inscreve no canal tá o link tá aí na descrição é o primeiro link para vocês poderem saber mais se tiver alguma dúvida só perguntar aqui nos comentários mas esse robôzinho é muito legal faz uma diferença assim gigantesca brutal é um super investimento aí na minha opinião tá bom obrigado pessoal até mais tchau tchau